Mas o outro acidente que eu presenciei foi mais à frente um pouquinho. Aí eu terminei meu tempo no 26B paraquedista, fiz o curso de comandos e forças especiais, isso foi em 88, em 89, minto, fui em 89, passei o ano todo fazendo curso de comandos e forças especiais. No final de 89 fui transferido para o batalhão de forças especiais, que na época era um batalhão integrante da Brigada Paraquedista, fazia parte da Brigada Paraquedista, né? E aí no batalhão de forças especiais me apresentei em janeiro e comecei a ter minha vida lá de comandante de destacamento de ações de comandos, já formado, comandos, forças especiais e tal. E passou o ano todo, no finalzinho do ano, a Brigada Paraquedista, é tradição dela também, todo ano ela faz isso. Ela faz uma grande operação chamada Operação Saci. Nessa operação a Brigada lança de uma vez só muitos paraquedistas. Então é bacana, é cinematográfico. Parece saltos da Segunda Guerra Mundial, que o céu ficava coalhado de paraquedista, aquelas fotos bonitas, filmagens de época. Então a Brigada saltava com muitos paraquedistas. Então vários aviões, ao mesmo tempo, um do lado do outro, lançavam paraquedistas ao mesmo tempo. Então você tinha ali 200, 300 paraquedistas no ar ao mesmo tempo, até mais. Então nós fazíamos a tal da Operação Saci. E nessa Operação Saci, eu não estava no Batalhão Paraquedista, eu estava no Batalhão de Forças Especiais. Então nós tínhamos um papel diferenciado nessa Operação Saci. O pessoal falou o seguinte, falou não, do Batalhão de Forças Especiais nós queremos o seguinte, vocês vão saltar dias antes de nós, do resto da Brigada Paraquedista, coisa de tropa especial mesmo, bem coisa de comandos, ação de comandos. e nós precisamos que vocês conquistem algumas pontes que estão próximas da zona de lançamento. Porque essas pontes são importantes, porque depois que nós saltarmos, primeiro que durante o salto é uma hora muito sensível, o paraquedista está ali um pouco incapacitado, ele está saltando, ele está preocupado com o paraquedas, não está preocupado com o inimigo no solo. Então nós temos que nos assegurar de que o inimigo não vai chegar até a zona de lançamento durante o salto, que a gente vai estar fragilizado ali. Então vocês conquistam aquelas pontes que bloqueiam as estradas, quando você conquista a ponte, se o inimigo resolver vir até lá, para poder fazer o ataque em cima dos paraquedistas, durante o salto, vocês na ponte vão barrar o inimigo, vão impedir que ele chegue até a zona de lançamento. E também vocês ficam de posse da ponte, para ter certeza que o inimigo não vai destruir ela, porque o inimigo pode falar assim, pô, os caras saltaram ali, eles vão querer passar por aqui, vamos destruir essa ponte aqui, que a gente segura, eles não vão conseguir passar. Então vocês vão lá, conquistam as pontes, essa ponte aqui, aqui e aqui, marcaram algumas pontes lá. Então o meu destacamento de comandos recebeu como missão conquistar uma dessas pontes, uma ponte bacana que tem lá. Quem conhece Resende, a Via Dutra, quem sai do rio para Resende, um pouco antes de chegar em Resende, tem uma ponte chamada Ponte dos Arcos, que fica ali próxima de Resende. Se eu não me engano, ela é sobre o rio Paraíba, mas não tenho certeza. Então tem a ponte dos Arcos ali, e aí nós conquistamos, fizemos a conquista da ponte, aí era um exercício, evidentemente, um combate simulado, então tinha uma força oponente simulada também, eles providenciaram para que tivesse gente ali, para que nós tivéssemos alguém para atacar, não estava a ponte vazia. Então tinha lá um inimigo simulado, que nós atacamos o inimigo simulado, conquistamos a ponte, isso foi de noite, madrugada, numa ação de comandos, bem bacana, conseguimos conquistar a ponte. Nessa simulação, o inimigo que está ali, ele oferece resistência, como é que funciona? Sim, o que acontece, como é que a gente faz? A gente coloca, primeiro que todo mundo, você não pode estar com munição real, senão você mata o cara, né? Então sai todo mundo com munição de festim, que você dá o tiro, respeitadas certas regras, você não machuca ninguém, tiro é foda, cara, tiro é foda, quem mexe com a arma sabe. Até munição de festim é perigoso. Se eu pego um fuzil, por exemplo, com munição de festim, mesmo que ele tenha ali o reforçador para tiro de festim, que é uma pecinha que a gente põe na boca do fuzil, meio que para tampar a boca, para diminuir a quantidade de detritos que vão ser expulsos por ali. E também para dar mais força e permitir que a arma faça o seu carregamento. Então a gente bota uma pecinha ali para meio que tampar a boca do fuzil. Mesmo que ele esteja com aquela pecinha, a pecinha não pode tampar completamente o cano, porque senão você dá o tiro de festim, o tiro de festim é um tiro normal que não tem a ponta, só isso. Mas ele tem a pólvora que faz o barulho, e que tem força suficiente para fazer com que o próprio fuzil carregue a próxima munição, para que você não tenha que ficar puxando para trás e fazendo o carregamento manual. Então essa pecinha que você põe na boca do fuzil, ela tem um furinho nela, porque ela não pode tampar a boca. Se tampar a boca, o gás é tão potente que pode danificar o cano. Se bobear até explode o cano ou explode a culatra. Então tem que ter uma saída de gases. Esse furinho do reforçador para tiro de festim que permite a saída dos gases, ele também permite que saia para frente da arma algum resíduo de pólvora em alta velocidade. Então se você pega um fuzil com tiro de festim e aponta ela para uma pessoa, por exemplo, e dá um tiro de muito próximo, muito próximo para nós é assim, 5, 6, 10 metros. Dá um tiro a menos de 10 metros para uma pessoa, poxa, se aquele resíduo de pólvora viajando ali em uma velocidade alta for na direção do olho do camarada, você cega ele. Você pode tirar a visão de um cara, você machuca ele, você queima ele. Se eu der um tiro de festim na pele de um palmo, por exemplo, eu vou machucar meu braço, vou causar uma queimadura ali. Então você tem que tomar cuidado. Mas tomar os devidos cuidados é interessante para o adestramento. A gente pode dar tiro, dar rajada, papapá, o inimigo dá rajada também. Então você identifica o inimigo, você sabe, na hora que você dá rajada, você tem condição de saber na sua cabeça se você teria acertado ou não no inimigo. Então dá mais realismo para a simulação. Então todo mundo com munição de festim, nós e o inimigo. Só que era uma ação de comandos, né, bicho? Ação de comandos, você tem várias maneiras de você resolver o pepino ali. Você pode realmente dar tiro em todo mundo e matar todo mundo. Ou você pode tentar fazer aproximação por meios furtivos e chegar até ali e providenciar para que o desarme daquele inimigo ali sem necessidade de fazer o tiroteio. Isso em termos de sigilo é bom, porque você não atirando, você não chama a atenção de outros inimigos que possam estar próximos. Imagina lá, eu vou atacar os caras na ponte, se eu transformar aquilo numa emboscada de um tiroteio infindável, se tiver outros inimigos ali do lado, a um quilômetro, por exemplo, o cara vai ouvir. O que é isso aí que tirou o tiroteio na ponte? Daqui a pouco vem todo mundo lá para ver o que está acontecendo. Eu vou ter que segurar todo mundo. E você não chega lá se você tiver que ir até lá e ganhar os caras. Pois é. Então a primeira tentativa é sempre você tentar fazer uma conquista de objetivo como aquela, fazendo uma ação furtiva, se aproximando sem ser visto. E ao invés de você atirar no inimigo, você silenciá-lo, como eu falei no último podcast aqui, que é você tentar neutralizar aquele inimigo sem necessariamente matá-lo. Tá certo? Até pode matá-lo, mas se você vai matá-lo utilizando uma faca, um garrote, de maneira que ele não tenha o barulho do tiro para poder chamar a atenção. Então fizemos silenciamento de sentinelas. E detalhe, o inimigo, o cara que montou o exercício, ele teve a preocupação de fazer com que aquele inimigo lá, ele não soubesse quando seria o nosso ataque. Eles botaram os caras ali para tomar conta da ponte e não disseram para eles, os caras vão chegar a tal hora, tal dia. Não. Tá certo? Até porque ninguém sabia que hora que eu ia chegar, só eu mesmo. Tá certo? Eu como era o comandante do atacamento, eu planejei a ação. E não contei para ninguém, ou seja, ninguém sabia a hora certa do meu ataque, só eu. Então quando nós chegamos lá, os caras estavam muito espertos, muito atentos, porque eles sabiam que ia ser, tipo assim, grande chance de ser naquela noite, né? Mas não tinham certeza se ia ser naquela noite e nem que hora que ia ser. Então o inimigo espertíssimo ali, olhando, vigiando para não deixar, e o inimigo figurado, motivado, para não perder a guerra. Ele queria ganhar a guerra também. Fala, pô, nós não vamos entregar isso aqui não, esses caras para conquistar aqui vão ter que conquistar de verdade. Então fizemos o ataque ali, conseguimos conquistar a ponte, entramos de posse da ponte ali na madrugada daquele dia. E aí, bicho, no dia seguinte, de manhã, foi o salto da Brigada Paraquidista. E eu estava na ponte, já com a ponte conquistada, o inimigo todo ali feito prisioneiro, né? Em tese, se você olhar como foi nossa ação, nós tivemos que, nessa ação, teriam falecido três ou quatro inimigos, né? Na ação de silenciamento, os demais foram dominados, sob mira das armas, mas tiveram que se render, pegos pela surpresa. Então nós tínhamos ali o inimigo amarradinho, num canto, tá certo? Dominado, né? Feitos prisioneiros. E a gente observando ali pra ver se vinha alguém na direção da ponte pra cumprir a nossa missão, né? Barrar ali alguma viatura do inimigo, impedir que o inimigo usasse aquele caminho. E daqui a pouco a Brigada Paraquidista vem, a gente tá vendo aquilo, os aviões vindo, né? Da direção do Rio de Janeiro, que a decolagem era lá. E a gente vê aquele monte de Hércules, né? Saindo aqueles vários aviões vindo, né? Acho que eram quatro ou cinco Hércules, voando um do lado do outro, bacana, cara. Eram três na frente e três atrás, com uma distância de uns 500 metros entre as formações. E aí começou a sair os paraquidistas. A gente vendo da ponte, a uma distância de o quê? Devia ter um quilômetro pra zona de lançamento. A gente vendo a um quilômetro de distância, relativamente próximo, vendo os paraquidistas saírem. E eu tô vendo aqueles paraquidistas, primeira aeronave, primeira leva de aeronave, saiu um montão de gente, em princípio tudo bem, os paraquedas abrindo, tudo direitinho. Aquele monte de paraquedas redondinho, parecia o céu da Normandia, sei lá, o céu da Segunda Guerra Mundial. Coisa de cinema, bonito, salto bonito, parece um sacia sempre assim. E daqui a pouco a gente olha, e eu tô prestando atenção no salto, porque não veio ninguém pela estrada, nenhum inimigo veio pela estrada, a gente tava tranquilo. Tava bem. Não precisamos entrar em força ali. E daqui a pouco, acho que na segunda leva de aviões, eu vi uma coisa diferente. Eu falei, ué, os paraquedistas saindo, abrindo os seus velames, um mil, dois mil, três mil, quatro mil velames, todo mundo abrindo velame, 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 você vê aquele monte de coisinha, de rodinha abrindo no céu. E daqui a pouco eu vejo como se fosse uma pedrinha, caindo assim, como se fosse um objeto caindo. Aí eu falei assim, gente, tá meio grande aquilo pra ser uma mochila. Aquilo que caiu não é uma mochila, definitivamente. É maior do que uma mochila. Será que algum paraquedista perdeu algum... Estavam saltando com algum pacote, que a gente fala, alguma coisa maior, que estivesse levando talvez um morteiro. Eu falei, mas que estranho. Geralmente, se é maior assim, não salta junto com o paraquedista. O troço é lançado isoladamente, no ar. Tá certo? E é sempre lançado, quando você salta com o pacote, essas cargas que saltam sozinhas, sem paraquedista, é a primeira que sai do avião. Só pode lançar uma por porta, logo na saída. E é a primeira que sai. E aquela coisa que caiu não foi a primeira a sair da aeronave. Então, não era um pacote. Se não era um pacote, não era um morteiro, não era uma metralhadora preparada para o salto, o que era aquilo? Grande, não era um mochila. Aí eu vi aquilo, aquele objeto vindo e pei. Bateu. Aí eu... Putz, grila. Aí eu sabia que quem estava na zona de lançamento era um cara da minha turma, um coronel de infantaria da minha turma, o Guilherme Brandão Carneiro. Um cara inteligentíssimo. Quando eu era primeiro da infantaria, ele era o segundo até o finalzinho do ano. No finalzinho do ano, na última prova, eu acho que ele perdeu o posto de segunda colocada. Mas um cara muito inteligente. O Brandão Carneiro, ele era precursor na época, tinha se formado precursor. Enquanto eu fazia o curso de comandos e forças especiais, ele fez o curso de precursor paraquedista. E o precursor é uma especialidade que ele se adianta ao salto normal, salta geralmente na véspera, na noite, para que no dia do salto ele esteja já no chão orientando os demais que estão saltando. E aí o Brandão Carneiro, eu sabia que era ele o preque da missão. Sabia que era ele. Eu falei, pô, Brandão Carneiro, o Brandão está ali. Eu sabia a frequência dos preques, eu sabia a frequência de todo mundo. Eu mexi no rádio ali, botei a frequência dos preques, eu chamei ele pelo codinome, chamei ele pelo codinome dos precursores ali. Aí ele atendeu, aí eu falei, Guilherme, bicho, não foi pacote, bicho, o que caiu aí? Aí o Brandão Carneiro, o Guilherme Brandão Carneiro falou assim, pô, Hidalto, segura um daí e depois eu te falo, bicho. Tivemos um acidente aéreo terrestre aqui. Aí eu, puta merda, um paraquedista, cara. Cara, como não abriu paraquedas? Não abriu? Nada. E o reserva? Não abriu. Cara, salvo engano, depois na apuração, esse paraquedista, ele teve um problema onde ele, quando ele enganchou no avião, ou ele não colocou o pino dele, que é um pino mesmo, um pino de alumínio para trancar o gancho, para impedir que o gancho abra. Por alguma razão, o gancho dele ficou meio solto e ele, ao sair da aeronave, simplesmente ele não estava enganchado, ou seja, o avião que devia ter aberto o paraquedas dele não abriu. Não teve o avião puxando a fita para poder estender e abrir o paraquedas. Simplesmente ele saiu e a fita saiu escorrendo atrás dele e ele ficou solto do avião, ele não estava preso no avião. E ele deve ter feito 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e ele estava levando, junto com ele, ele tinha como incumbência levar um equipamento com ele, acho que era um rádio ou um morteirinho pequeno, que esse sim, você pode levar junto com você. Ele estava levando um pequeno pacote, que a gente chama. Estava saltando com o pacote. Então isso dificulta um pouco. Paraquedista, quando salta com o pacote, ele tem que ser safo, porque o pacote está no meio das pernas do cara, é um peso de uns 20 quilos, mais ou menos, o pacote, uns 20 e poucos quilos, que ele carrega no meio das pernas, ou seja, dificulta o movimento, desequilibra o cara, é complicado. Aquilo vai amarrado numa das pernas do paraquedista, quer dizer, fica uma perna amarrada. O cara tem que ser meio safo ali. Então uma pane aéreo-terrestre, uma pane de paraquedas, num paraquedista que está saltando com o pacote, sempre é complicado. Muito complicado. E ali era um colega novo, era um paraquedista novinho, era um soldado, recruta, se eu não me engano, chamava Ricardo. Depois eu fiquei sabendo. Tá certo? E infelizmente realmente aconteceu isso. O cara saiu desenganchado, não estava conectado ao avião. O paraquedas, evidentemente, não abriu o principal e ele talvez tenha, ele deve ter feito, imagino, um mil, dois mil, três mil, quatro mil, porque é meio massificado. Checou o velame, não viu, mas aí talvez o pacote, aquele desequilíbrio do corpo com aquele pacote, ele virando cambalhota, certamente o pacote deve ter dado uma cambalhota nele. Então ele estava de ponta cabeça, tá certo? Para tentar achar o reserva dele. Porque eu saiba, ele não chegou a acionar o reserva, ou se acionou, paraquedas mal, ou abriu, ele já chegou no chão. Então nós perdemos ali um companheiro, um paraquedista, depois eu soube, era do meu batalhão, do antigo batalhão que eu era, do 26B paraquedista, e faleceu nessa data. Isso foi novembro de 2000 e... de 2000 e... de 1990... De nove. Não, de 90. Novembro de 1990. Foi um salto na Zéria de Resende, tá certo? Novembro de 90. Então nesse salto aí, eu não estava saltando, não está aí nessa data. Entendeu? Eu estava no chão. Eu sou o fiscal da cadeneta. É, fiscal da cadeneta. Estou ferrado, não posso mentir não, se eu mentir. Por isso que eu citei 99, porque depois a gente pula para 99. Deve ter um salto pouco antes. Então novembro de 99 deve ter um salto pouco antes, numa Zéria de uma zona de lançamento diferente, em Resende e tal, alguns dias antes, que foi o salto que eu usei para chegar dias antes e poder cumprir a salto. 14, 15 e 20 de novembro. Foi por aí, tá certo? Talvez esse dia. Em Resende e 25 de novembro. Esse aí. Esse foi o salto que eu dei. Rio Portinho. Pronto. Esse foi o salto que eu dei. Para chegar dias antes e fazer a conquista da ponte. Aí o cara morreu, acho que foi 29 de novembro. Foi bem finalzinho do mês. O senhor citou que é muito raro falhar e o reserva não acionar, né? Muito raro. O que pode ter acontecido é dele não ter tido tempo nem de acionar. Ou ele não chegou nem a acionar porque é girando ali, caindo, virando cambalhota, como eu falei, são cinco segundos para reagir. Cinco segundos para chegar no chão. Se você acionar faltando um segundo, morreu. Em um segundo o paraquedro não abre. Entendeu? E aí, escutando isso, eu lembro daquelas críticas assim, ah, pô, o exército não tem missão real. Isso aí não é real? Cara, bicho. Há cinco segundos da sua morte? Todo salto é missão real. Todo salto de paraquedista militar é missão real. É muito diferente do salto civil. Começa que quando você está saltando militar com paraquedra semiautomático, você não tem o controle do paraquedas. Vai para um paraquedista civil e fala assim, não, bicho, vamos saltar agora, só que tu vai usar esse paraquedas aqui que você é louco, você é maluco. Que isso? Quando vai abrir eu não vou conseguir fazer nada com ele. Ele vai me levar para onde ele quiser, posso bater em uma árvore, num poste, num fio, posso me esborrachar. É, mas é o seguinte, é bacana nós usar esse paraquedas redondinho que você não leva para lugar nenhum e além disso ainda vamos colocar no meio das suas pernas uma mochila de 25 quilos, você vai saltar com um fuzil pendurado amarrado no teu corpo e mais um não sei o que, não sei o que, porra, o cara vai dar para você e falar, só maluco faz isso, são os paraquedistas. Tá certo? Então, isso no salto semiautomático que é muito perigoso. Então assim, volta a dizer, vê esse caso aí, o companheiro, o paraquedas principal dele não chegou nem a ser acionado, certo? Ficou dentro do envólucro, não chegou nem a sair, tá? E ele no acionamento do reserva ou não teve tempo nem de puxar o punho, nem de acionar ou puxou já faltando um segundo e o paraquedas não teve tempo de abrir. Ele foi na velocidade de queda dele e foi ao chão. Então, esse paraquedista, perdemos ali o colega, um soldado novinho, devia ter o quê? 19, 20 anos. Tá certo? E aí foi muito trágico que tudo, a tropa sente, a tropa sente, cara, quando tem um acidente de salto, que nem eu falei, quando morreu o Capitão Sujos, pô, todo mundo sentiu, cara, o abrigado ficou de luto. Morreu esse guri aí, o abrigado ficou de luto, cara. Tá certo? Você fica, você fica, você pode estar, os saltos seguintes todo mundo fica assim, pô, morreu o companheiro lá, o colega, sabe? Então, teve um acidente assim, teve um acidente assim muito complicado.